Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um dia maravilhoso e produtivo, abençoado por Deus. Vou dar meus recadinhos aqui, logo de início, porque é sempre muito importante. Chegamos a quase 2 mil assinaturas já na nossa ideia legislativa, tá? Eu vou deixar o link na descrição. A gente precisa de 20 mil assinaturas para que se torne uma PL, um projeto de lei a ser votado no Congresso. O que consiste essa ideia legislativa? A extinção do IPVA para carros usados e limitando o percentual a no máximo, alíquota máxima de 2%, de acordo com cada estado, eles que vão definir a alíquota a 2% em carros ao quilômetro. Ou seja, você pagaria uma vez na vida o IPVA. Após isso, não teria mais cobrança de IPVA, tá certo? Essa é a ideia. Estamos com quase 2 mil assinaturas, 10%. Então, eu vou deixar o link aí para que vocês me ajudem e a gente chegue em 20 mil assinaturas, tá bom? Além disso, peço que você me siga aqui no Twitter. Vou fazer um sorteio lá. Camiseta e caneca, tá bem? Então, eu vou sortear a camiseta, vou sortear a caneca, igual eu fiz no Instagram, que é arroba expresso conservador. Twitter tá aqui, arroba danielbarros38. Parle, arroba expresso conservador. Temos também o canal no Telegram, que o link vai estar na descrição. Se tiver algum problema para entrar, muitas pessoas estão tendo algum problema, ela clica no link e vai entrar e fala que foi banida. Então, vocês me avisem aí no comentário que eu envio novamente um link novo para que você possa entrar no canal, onde nós mandamos notícias e atualizações o dia todo, tá bem? Macron, Macron, Macron. Fazia tempo que eu não falava do Macron. Hoje eu vou falar do Macron, que mais uma vez mete os pés pela mão para falar do Brasil. Mais uma vez ele erra na escolha, mais uma vez ele fala coisas que não tem nada a ver, mostrando total desconhecimento do agronegócio brasileiro. Isso é imperdoável. Ele é muito mal assessorado pelo jeito. Porque não saber informações básicas do agronegócio, da soja brasileira, como, por exemplo, a rastreabilidade de 100% da produção para exportação. Sabe-se de onde vem, não exportam de áreas desmatadas. Não tem produção de soja em áreas desmatadas nem na Amazônia. Então, ele está mentindo. Está dando informações erradas. Tudo em nome de subir a sua popularidade. Ele viu que o ano passado, com os incêndios que tivemos aí, aliás, o ano retrasado, em 2019, com os incêndios que tiveram na floresta, ele fez aquela propaganda toda, a popularidade dele subiu. Porque ele também fez propaganda contra o agro brasileiro. E um dos setores que mais detestam ele é justamente o setor agro lá na França. Eles querem subsídios para poder competir com o Brasil. Eles não aceitam perder para o Brasil. E o Brasil dá show neles em tecnologia, no agronegócio, em produção. Como disse o Mourão, e nessa eu aprovo a fala do Mourão, nós damos de 10 a 0 neles no agronegócio. Eu vou colocar a notícia aqui na tela para que vocês acompanhem aí comigo, tá bem? Conexão política. Bancada do agro reage a Macron. Não aceitaremos acusações desse tipo. Após o presidente da França, Emmanuel Macron, declarar que continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia. O deputado federal, Alceu Moreira, que comanda a frente parlamentar da agropecuária na Câmara, reagiu às declarações do francês e veiculou uma nota de resposta, frisando um profundo constrangimento com as declarações do mandatário, sem nenhum dado oficial que comprove tal ilação. A França, em toda sua história, nunca demonstrou tanto desespero em relação ao desenvolvimento sustentável que o Brasil alcança ano a ano, com novas tecnologias e uma agricultura de precisão que garante duas safras ano, responsável pelo aumento robusto de nossa produtividade ao longo dos últimos 40 anos. Há um custo diferenciado para abastecimento interno e do mundo todo, diz o texto. Segundo Moreira, o Brasil é uma potência agrícola, somos uma potência agrícola por vocação e possuímos uma área de 66,3% de vegetação protegida e preservada, sendo que apenas 20,5% estão em imóveis rurais, 20,5%. De todo o território nacional, utiliza-se apenas 7,8% para lavouras e florestas plantadas. E quais são os números de ocupação de solo na França? É uma pergunta interessante, porque eles podem desmatar, eles podem fazer o que for, está tudo certo. Ninguém questiona, ninguém pode questionar. Agora aqui no Brasil, onde as maiores áreas preservadas do mundo de floresta estão aqui no Brasil. Por isso eles querem, porque querem explorar, porque sabem as riquezas que tem sob o pretexto de estar protegendo. E todo ano ele faz isso, acusa o Brasil de alguma coisa. Começou cedo esse ano, não esperou nem a época de queimadas. Ele está acusando o Brasil à toa, vai chegar no meio do ano, Amazônia em chamas, Bolsonaro, Birolino, está tocando fogo em tudo. Pelo amor de Deus, gente, tomem vergonha na cara, demonstrem pelo menos conhecimento, porque todos os anos há queimadas lá. Isso é fato. Acontece a vida inteira. Todos os anos temos queimadas na floresta. Não tem como fugir disso. O líder da bancada fez questão de deixar claro que atualmente apenas 10% da soja brasileira é produzida no bioma amazônico. Sem contar que toda a produção está dissociada de qualquer processo de desmatamento desde 2008. Olha quanto tempo. 2008. E ele está falando que o Brasil está desmatando para plantar. Por fim, Alceu Moreira subiu o tom contra o presidente francês. Não aceitaremos acusações desse tipo. O Brasil é um grande exportador mundial de alimentos. Um dos maiores responsáveis pelo abastecimento alimentar no mundo. E ocuparemos nosso lugar, independente das guerras comerciais, em franco desenvolvimento na França. Somos sustentáveis. Cumprimos regras sanitárias e ambientais mais rígidas do que os países competidores. E estamos alcançando um padrão de qualidade nunca visto antes. Sem aumentar nossa área de plantio. Para a França alcançar o patamar do Brasil, vai precisar conquistar novos territórios, o que a modernidade e a civilidade não permitem mais. E ele está certíssimo. Tem que subir o tom. Não pode ficar baixando a cabeça. Chega! Acabou o tempo de baixar a cabeça e aceitar tudo calado. O que os gringos falam. O Brasil tem que se impor também. Não vai sair brigando com todo mundo, mas tem que se impor. Não pode ficar sendo atacado assim e aceitar tudo calado. Não. Tem que bater de frente. E é por isso que eu amo o governo Bolsonaro. Porque batem de frente. Peguei mais notícias para que vocês vejam. Governo rebate Macron. Soja brasileira não exporta desmatamento. E é verdade. Após o presidente francês associar soja brasileira à destruição da Amazônia, Ministério da Agricultura alega que produção local do grão é sustentável. Morão diz que França não tem condições de competir com o Brasil. E não mentiu. A França não tem condições de competir com o Brasil. Nem tamanho de território para isso a França tem. O governo brasileiro rebateu nesta quarta-feira uma declaração feita pelo presidente da França, Emmanuel Macron, criticando a produção de soja em áreas desmatadas. O texto acompanha um vídeo de 30 segundos em que o presidente francês destaca que quando importamos soja produzida a um ritmo rápido, a partir da floresta destruída no Brasil, nós não somos coerentes. Vejam só. A declaração do presidente francês sobre a soja brasileira mostra completo desconhecimento sobre o processo de cultivo do produto importado pelos franceses e leva desinformação aos seus compatriotas. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, abastecendo mais de 50 países com grãos, farelo e óleo. Detém domínio tecnológico para dobrar a atual produção com sustentabilidade, seja em áreas já utilizadas, seja recuperando pastagens degradadas, não necessitando de novas áreas. Toda produção nacional tem controle de origem. A soja brasileira, portanto, não exporta desmatamento. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho da Amazônia, já havia reagido às críticas de Macron, afirmando que o Brasil cultiva pouca soja na Amazônia e que a França não tem como competir com o Brasil em termos de produção agrícola. Ele fez aqui uma postagem em francês, dizendo que o Macron não está bem. E é verdade. Macron desconhece a produção de soja do Brasil. Nossa produção de soja é feita no Cerrado e no sul do país. A produção agrícola na Amazônia é ínfima. Por outro lado, nossa capacidade de produção é imbatível. Vamos colocar assim. Nossa competição neste ramo está muito acima dos demais concorrentes. Segundo Mourão, a França não tem condições de competir com a gente. Em outros aspectos, onde a indústria francesa, por exemplo, é melhor. Agora, nesse aspecto, na questão da produção agrícola, nós damos de 10 a 0 neles. E é verdade. Mas vocês vão ver o porquê. Vocês vão ver. Tem um relatório aqui que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui, que está fora de enquadramento. Vamos ver aqui se eu consigo. Peraí só um minutinho. É, está difícil. Mas vamos ver. Acho que agora vai. Aqui, ó. Ó, volume de soja originada no Brasil, volume de soja originada no Cerrado, volume de soja originada nos 25 municípios prioritários do Cerrado, 100% rastreável. Tá? A produção toda é rastreável. Então, não adianta ele alegar, olha, a soja brasileira é produzida na floresta. Você diz, mentira. Ele está mentindo. E estão aqui as provas para todos verem, né? Na França, um novo dia de caos e protestos contra a reforma da Previdência. Dia 9 do 1. Ele está fazendo o quê? Tentando subir isso aqui, ó. Economia da França contraiu 4% no quarto trimestre. Diz Banco Central. Vejam só, a reportagem aqui, ó. 13 de janeiro. Ele está com a popularidade lá embaixo. 63% dos franceses não querem saber de Macron, não estão satisfeitos com o governo Macron. E ele está tentando subir a popularidade, tentando fazer o que ele fez no ano de 2019, que também estava com a popularidade lá embaixo. cercado de protestos, muitos protestos lá. O que ele fez? Começou a atacar o Brasil, a Amazônia, dar uma de ambientalista, o amor pelo meio ambiente. E conseguiu subir um pouco a sua popularidade. Agradou o agronegócio de lá. Agora ele vem fazendo o mesmo movimento, porque ele está de olho na reeleição. Ele parou de se posicionar como uma terceira via, digamos assim, uma alternativa entre a esquerda e a direita. E agora se posiciona como um candidato de centro-direita, na esperança de aumentar a sua popularidade. Não vai ser desse jeito que ele vai aumentar. Não vai ser desse jeito que ele vai conseguir se reeleger. Ele deve, primeiro de tudo, acertar as coisas dentro do país dele. Porque senão ele não vai conseguir a reeleição. Não vai conseguir agradar o povo, que é o necessário. O povo tem que estar satisfeito para reeleger. A não ser que ocorra alguma coisa, né? Nunca se sabe. A economia deles, o ano passado, encolheu 9%. 9%. Bem mais que aqui do Brasil. Que eles tanto criticam o Bolsonaro, batem no Bolsonaro, atacam o Bolsonaro. Mas aqui caiu muito menos. Manteu-se empregos. Criou-se empregos ao invés de perdê-los. Devido às ações do governo federal. Agora cabe a Macron pegar um pouquinho, separar uns minutinhos do dia para ler sobre o agronegócio brasileiro. Antes de estar falando besteiras na internet. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.